Em maio desse ano, a ex-ministra das Mulheres no governo Dilma, Eleonora Minicucci, foi condenada pela juíza Juliana Nobre Correia a indenizar o ator Alexandre Frota em 10 mil reais. O crime de Eleonora foi repudiar o relato de Alexandre Frota num programa humorístico de TV de que tinha feito sexo com uma mãe de um santo desacordado, que configura estupro. Na terça-feira que vem, dia 24, acontece no Fórum da Praça João Mendes em São Paulo o julgamento em segunda instância do recurso apresentado pela ex-ministra. No mesmo dia local, centrais sindicais, sindicatos e movimentos sociais de defesa dos direitos das mulheres farão ato em apoio a Eleonora Minicucci. Desde já, através das redes sociais, várias pessoas estão manifestando solidariedade à ex-ministra. Hoje, a ex-presidenta Dilma Rousseff também publicou o vídeo contra a cultura do estupro e em apoio a Eleonora. Eleonora foi ministra das Mulheres de meu governo. Ao longo de sua vida, lutou pelos direitos de todos e, sobretudo, pelo direito das mulheres. Assumiu na sua militância uma firme e corajosa posição contra o estupro e toda a violência que se abate sobre nós, mulheres. Agora, está sendo processada e foi condenada em primeira instância por manifestar seu repúdio a declarações misóginas feitas na TV sobre o estupro de uma mãe de santo. É uma inversão total. O que declara ter estuprado fica impune e a defensora das mulheres contra a violência do estupro sofre condenação. Absolvam a Eleonora contra o estupro. Absolvam a Eleonora contra o estupro.